Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo é este vestido tubinho com esta gola aqui, olha, que fica caída, que dá pra você mudar o jeito de usar, tá? Ele é super simples de fazer. Eu recebi lá do site da Theodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo este neopreme. E o que falar dessas listras na vertical, que deixa a gente super magra, né, pessoal? Bom, meninas, então se vocês quiserem aprender a fazer este vestido aqui, super simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, como vocês viram no começo do vídeo, é o vestido, venceu na votação o vestido. Eu vou colocando aqui o meu molde, vou cortando. É, este molde aqui, eu vou usar ele pra tirar frente e costas. Então, olha, eu dobrei o meu tecido na dobra do tecido, com as listras na vertical, porque eu quero que fique na vertical, ok? E coloquei aqui, vou tirar frente, depois eu vou dobrar novamente e tirar as costas. É bem simples e rápido de fazer, porque a gente tá usando o neoprene, ele não precisa nem fazer barras de tecido, porque ele não desfia. Então, vamos colocar aqui e cortar. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca só um centímetro de margem de costura e aí você corta. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, tá bom? Eu nem vou deixar margem de costura, eu vou cortar bem rente, porque eu quero que o vestido fique bem justinho, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já cortamos, então, frente e costas e já vamos montar. É só você colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passar uma costura aqui, olha, pelas duas laterais, olha, só pelas laterais, tá? Então, você vai passar daqui pra baixo e daqui pra baixo. Se você não tiver overlock, você vai passar na sua máquina reta, no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? Se você tiver overlock, é mais rápido o processo, é só você ir lá e passar, então, na overlock. Mas, no final, o resultado dá o mesmo, tá? A gente já vai pegar e vai fazer o seguinte, nós já vamos cortar a parte do acabamento. Como que a gente vai fazer essa parte do acabamento? Então, você vai pegar uma fita métrica e vai tirar a medida do seu ombro total. Como assim do seu ombro total? Então, teremos a participação especial da nossa boneca. Quando eu falo do ombro total, é toda essa parte aqui que você vai tirar, olha. Você vai fazer isso daqui, ó. É essa medida que você vai precisar, tá vendo? Então, é essa medida total, olha, dos ombros de fora a fora, com os braços abaixados mesmo, você vai tirar essa medida total aqui do seu ombro, tá? Então, no meu caso, tá dando um ombro de 108 centímetros o total, certo? Então, eu vou cortar aqui uma faixa de 108 centímetros, ó, na largura que você preferir. Eu vou usar, eu vou aproveitar essa largura total aqui do tecido. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, porque eu acho que não dá 108, né? Vamos ver. Tá dando 101 aqui o total. Bom, eu vou usar essa medida, vou cortar aqui retinho só pra acertar aqui. Não tenho tecido suficiente, eu só tenho um metro de tecido e só me sobrou isso de tecido. Eu vou cortar um pouco menor mesmo do que o meu ombro, então ela vai ficar um pouco justa no meu caso, tá? Mas, no meu caso, eu não tenho como, porque eu não tenho mais tecido. Então, gente, eu estou usando um metro de tecido certinho pra fazer este lixido, então, pra vocês terem noção. Então, eu vou utilizar, vocês vão ver que eu estou utilizando até no fio errado do tecido, porque o fio, ele é assim. Não é no fio errado, né? Muita gente fala que não é o fio certo. Não existe o fio certo ou o fio errado. Existe do jeito que você for cortar e o caimento que você quer da sua peça. Depende do jeito que você corta. Se você corta no fio, fica um caimento. Se você corta no fio oposto, fica outro caimento. Se você corta no viés, fica outro caimento. Então, depende muito do caimento que você quer. Como eu estou usando uma malha e ela vai ter elasticidade, na verdade, ela tem mais elasticidade deste lado do que deste, tá vendo? Aqui ela é mais firme. Então, não tem problema cortar um pouco menor, tá? Então, eu vou cortar, já cortei, na verdade, né? Vou unir aqui pelas laterais. Vou passar uma costura aqui pela lateral, não, né? Pela parte das costas, porque essa parte vai ficar nas costas do meu vestido. É só passar uma costura reta. Aí, depois, eu vou dobrar isso, olha. Ela vai ficar grossa, sim, a minha, tá? Mas eu estou usando todo o tecido que eu tenho. Então, eu vou cortar aqui agora. Eu vou pra máquina agora fazer todos os espaços que eu acabei de falar pra vocês, ok? Lembrando que eu vou pra overlock, mas não tem problema se você não tiver overlock. Você vai costurando a sua máquina reta normal, pessoal. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto